E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá meus amigos, capítulo 6 de livro Sexo e Destino, estudando aqui, compreendendo todo esse processo de reforma íntima do Cláudio. Nós estamos vendo na prática como se processa a reforma íntima, porque muitas vezes a gente escuta muito as pessoas falarem é difícil mudar, é difícil ser diferente, quem sou eu? E quando a gente fala no processo de mudança e damos os exemplos de Paulo, de Saulo, que se transformou em Paulo de Tarso, todo mundo fica, ah, mas ele viu Jesus, tá bom, Cláudio não viu Jesus, mas ele leu sobre Jesus e ele entendeu. Então, o importante não é ver Jesus e sim compreender as orientações de Jesus. Você veja que o Cláudio, ele só teve contato com o Evangelho uma vez, leu, inclusive o item a respeito dos criminosos arrependidos, trouxe para si o texto, fez uma reflexão, se arrependeu, viu os seus crimes éticos morais, que só ele sabia, tanto que aqui ele faz essa reflexão no início do casamento dele, então ele faz essa reflexão sobre ele e ele realmente muda, ele realmente se transforma. Isso é uma coisa assim muito interessante, porque nós estamos vendo na prática isto acontecer. Então, nós não podemos falar que é difícil, mesmo porque os Espíritos dizem que é fácil, só falta a vontade e que é um esforço muito insignificante. E o esforço que ele fez foi o quê? Insignificante, foi apenas o esforço de querer mudar, querer ser diferente. Então, nós precisamos ter essa visão de futuro nossa, de evolução espiritual, de maturidade, se programar, querer ser diferente, querer e valorizar as coisas pelo âmbito, pelo olhar espiritual. Então, nesse momento, eles estão aí no médico, a Marita está praticamente para desencarnar, está no quarto o Cláudio arrependido, a Márcia ainda nos devaneios dela, ainda numa vida paralela, que o próprio Cláudio sabe que ele também tem uma participação muito grande nessa superficialidade da Márcia, da dona Márcia. Ele faz essa reflexão e ele induziu ela, óbvio que a decisão foi dela, mas ele induziu ela no início lá do casamento para ela se tornar essa pessoa fútil, que ela realmente se tornou. Até pela novinha, né? E ela acreditou, né? Porque a moça, ainda mais nessa década, o espírito, ele se iludia muito na realização do casamento com o outro, né? O príncipe encantado, a questão ideal. E aí, quando ela se vê traída, tudo isso, ela começa a gerar mecanismo de defesa também, que para muita gente se defender, agredir, né? Exatamente, e nesse momento, nessa época, era a época onde o homem era o chefe da família, ele conduzia a família. Ele não era preparado para isso, né? Mas era assim que a sociedade funcionava. Mas hoje a sociedade não funciona assim, mas existem pessoas assim, tanto do lado masculino como do lado feminino também, um induzindo o outro ao erro baseado nas suas conveniências. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas interferências que nós fazemos na vida do outro, né? Porque, às vezes, eu conheço casais que um quer se ver livre do outro, mas bota no outro como sendo a vontade do outro, né? Vamos supor, eu e Deusa temos relacionamento, eu quero me ver livre dela, né? Mas, de certa forma, existe um certo comodismo e de um certo interesse da minha parte ficar aqui, numa certa acomodação, mas eu não quero que ela me perturbe. O que é que eu falo para ela? Deusa, olha, fica à vontade, faz o que você quiser, sabe? Eu confio em você, faz o que você quiser. E nesse, se você quiser, você empurra a pessoa para fora de casa, para você também ficar tranquilo. Toda vez que a gente faz esse movimento, a gente tem que se lembrar de uma frase que o doutor Erva falou, a distância separa. Então, ele fala assim, o André Luiz, né? Que a senhora Nogueira está fazendo ali as honras, conquanto abalada não somente ao consignar a decadência da pupila, mas igualmente ao testificar a inesperada sensibilização do marido. Controlou-se o bastante para não falar com o desembaraço. Então, ela também está percebendo que as coisas estão mudando. Dozeou as verdades que ouviram do médico, respeitando o pesar do esposo, recapitulou a versão do acidente que ela mesma engenhara para satisfazer aos amigos e rogou desculpas pelo traumatismo com que Claudio se apresentava. Confessava-se também machucada. Contudo, ao ver o marido subjugado pelo desgosto, não tivera outro recurso senão reabilitar a resistência própria a fim de que não escasseasse comando a situação. O esposo, em lágrimas copiosas, compreendeu que ela mentia para impressionar e que enfileirava frases bem postas no intuito de dar a entender que não arredava perto do hospital. No entanto, não lhe rebateu as afirmativas. Em outro momento, talvez, esse fosse uma situação de conflitos, de confrontos e de discussões, ele realmente está compreendendo que está em outro patamar. Limitava-se a chorar em silêncio. Em lugar da indignação a que se rendia em outros tempos, quando havia fingir, penalizava-se agora. Imaginava-se na posição do viajor que houvesse espalhado farpas em todo o caminho por onde seria fatalmente impelido a regressar. Olha, isso é muito sério, né? Porque a doutrina faz isso com a gente. Ninguém está me atrapalhando. Aquela música do Alan Filho, eu acho muito boa quando ele fala sou meu próprio espinho, né? Então, na verdade, se eu estou ferindo o pé, é o espinho que eu joguei. Se estão me machucando, né? Se estão me espetando, são situações criadas por mim, não por outro. Isso parece, para muita gente, é masoquismo. É a ideia da culpa, não. É a ideia da responsabilidade. Porque assim como eu jogo espinho, eu jogo pedrinha, eu difere, eu posso jogar flores, eu posso jogar frutos que me alimentam, eu posso jogar bolinhas de algodão delicadas, né? Eu posso criar um mundo de conforto moral para mim, né? Isso vai depender o quê? Do meu livre-arbítrio, da minha vontade. Então, Cláudio, ele entendeu essa lógica da doutrina. É interessante estar pensando aqui, né? Cláudio era bancário. Então, ele estava acostumado a lidar com a lógica. Ele só não conseguia lidar com a emoção, né? A emoção era estrambelhada, mas a lógica ele possuía. Então, como a doutrina, ela vem para a razão, mesmo ele lendo o evangelho, ele conseguiu racionalizar, ele conseguiu entender algumas das questões da sua vida. Gente, isso é importantíssimo. A gente ter um entendimento do funcionamento da lei de Deus na vida da gente. Não é, Verinha? Exatamente. E aí, ele vem falando, né? Confirmando-lhe as impressões, Dona Márcia levantou-se e, contendo a repugnância que o cheiro desagradável do leito lhe causava, ajeitou os travesseiros da filha inanimada, derramou algumas palavras de carinho e, verificando que Nemésio se mantinha constrangido no ambiente, que as exalações do processo renal trezandava, conclamou ao regresso. Não seria lícito reter o senhor Torres por mais tempo, alegou. Quanto a ela, que Cláudio a esperasse voltaria mais tarde. Despedidas e protestos de solidariedade surgiram à tona. O irmão Félix, Félix é o espírito que é o mentor desse planejamento reencarnatório dessas duas famílias que tinha dentro do seu planejamento o encontro dessas duas famílias. Então, o irmão Félix, presente, seguiram o encontro em todas as minúcias e ponderou que se eu vou ver ao estabelecimento em objeto de serviço, pela mesma razão, me aconselhava o retorno ao lar de Nemésio a fim de socorrer Marina, cujos problemas obsessivos se agravavam. Então, veja que lá na casa deles, a Marina que está lá, ela está aí enrolada, né? Nesse processo de obsessão. que está se dando pela quantidade de ferramentas e de oportunidades que ela está dando para os obsessores envolverem ela. Então, conviria, porém, acompanhar ambos os visitantes de maneira a estudar-lhes as reações com fins de auxílio. É interessante que aí ele fala, não, estudar-lhes as reações. O que eles estão pensando? O que eles estão tramando? Agora, com qual objetivo? Objetivo de auxiliar. É, porque aí não é o mesmo jogo de cálculo que a gente vê entre Marina, é o círculo, né? É Marina, Dona Márcia, Nemésio, né? E está um grupinho ali. E, na verdade, o bom espírito, ele quebra determinadas rotinas no mal. Por que que ele quebra? É impondo, não. É mostrando um outro ponto de vista, não é? Para a criatura, é tomar decisões. Isso é fundamental. E aí ele continua, né? Torres, não, o André ali se fala assim, aboletei-me no carro para a volta. Desde quando ele é meio espírito. Pois é, mas tá. Mas por quê? Porque ele quer aprender, e aí não dá para aprender a distância, né? É necessário o contato, né, Beredice? Então, ele quer estar dentro do carro, para saber o que está acontecendo, isso. É, verificando os pensamentos, né? Então, quando a gente estiver dentro do carro, que a gente nunca se sinta sozinho, que a gente pense, que a gente converse com os nossos mentores, sabe? Isso é muito, é muito importante. Torres dominando-se, escolheu o caminho mais longo, em marcha lenta. A tortura de Nogueira, suscitava-lhe falsas impressões. Cotejando-se com ele, qualificava-se por homem de rígida têmpera, que, dias antes, assistira à morte da própria companheira, sem quebrar-se, ao passo que o genitor de Marina se derretia ao pé de uma filha adotiva, cuja situação, naquela hora, pedia a tranquilidade do necrotério. Olha a frieza, e olha como eu meço o outro, pela minha visão, né? Então, tem coisa melhor. E assim, uma filha adotiva, olha como é que ele faz uma diferenciação no sentimento, no trato com o outro, né? Mas esse negócio de filha adotiva é tão interessante isso, porque eu conheço muitas pessoas, né, que adotaram. E às vezes a pessoa conversa comigo, ah, eu tenho mais dois irmãos. É mesmo, um é adotivo. Exatamente. É como se... É irmão ou não é, né? É irmão ou não é? Todas as pessoas que têm um irmão adotivo, que têm um filho adotivo, sempre falam sobre isso. Eu não sei exatamente o que significa isso, né? Porque é irmão, né? E eu lembro a minha avó, né? Porque antigamente não havia esse sistema de adoção, conforme existe hoje legal, né? Então, tinha os chamados filhos de criação. Mas era tão interessante que minha mãe, né? Assim, os meus tios todos, você sabe que o nosso irmão teve um atré que teve uma situação que foi sumida e tudo? Aí você, ah, meu irmão Dermival. Quer dizer, o sentimento era de irmão porque, assim, vamos dizer assim, a régua passava pra todo mundo, né? Tinha lá as réguas, o vovó, ela tinha a questão da disciplina, uma pessoa morada numa disciplinadora, ordeira, tudo isso. Então, era pra todo mundo, as réguas, tudo igual, a comida igual, a escola igual, roupa igual. Tinha até uma questão, ô, Pere, de horário de escola, né? Que antigamente tinha o de manhã e tinha o de tarde, né? E como eram muitos, quer dizer, o oito mais três, né? Então, tinha assim, a turma da manhã, a turma da tarde, e tinha as tarefas, né? Tinha as tarefas pra fazer, mas todo mundo igual. Aí eu faço interessante, quer dizer, a questão é o sentimento, né? E quando você trabalha com esse sentimento, você constrói o objetivo da família, né? Exatamente. E aí, ele continua assim. De vez em vez, deitava olhares furtivos para a dona Márcia, supondo compreendê-la melhor. A mãezinha daquela que pretendia desposar, perfeitamente comparável à filha em beleza e inteligência, não seria feliz junto daquele cavalheiro chorão. Olha que é. Olha que é. É, que é avaliação rápida. E aí, gente, é a rapidez do materialismo, que o materialismo faz isso. A pessoa diz, olha, eu olhei e vi logo. Vi logo o quê? Vi logo uma contextura material. Como a minha visão superficial, eu entro naquele julgamento apressado, né? O comerciante esperto retomara as características próprias. Há pouco e pouco, esqueceu a menina acidentada e o bancário arrasado que classificava por maricão e passou a exaltar o encantamento do dia em curso, qual se aspirasse a despertar a dona Márcia para a convicção de que se achava no alto, sob o patrocínio de um companheiro compreensivo e vigoroso, capaz de assegurar-lhe a euforia. Indagou-se ela frequentava os passeios cariocas mais estimáveis. Referiu-se aos almoços suculentos das paineiras, aos piqueniques da Pedra do Conde, aos banhos em Copacabana, à vista inigualável no pico da Tijuca nos dias ensolarados, onde o binóculo parecia trazer a restinga da marambaia para dentro dos olhos. Dona Márcia conhecia todos os sítios mencionados, quanto a palma das mãos, contudo, fez-se de ingênuo. Sabia de experiência própria que os homens da casta de Nemésio preferem as mulheres frágeis e acanhadas, que se voltem para eles com a bizonhice das criaturas necessitadas de proteção. Olha só, né? Como é que a coisa já está funcionando, né gente? E aí, é aquilo que o Evangelho fala sobre a questão do amar os inimigos, né? Que não pode ter por um amigo a mesma vibração que o inimigo, ele faz que o coração parte diferente. É lá no capítulo 11, amar os próprios inimigos. E aí, a gente observa a questão vibratória, que ele diz assim, não se pode ter por inimigo a mesma consideração que se tem por um amigo, o coração bate diferente. Ele diz, isso se apoia numa lei física, que é a lei da atração e da repulsão dos fluidos. E isso é algo que a gente, às vezes, não se dá conta. Porque tem uma lei de atração, né? E olha aqui a identificação do Nemésio e Dona Márcia pelo fluido. Eles estão ali, gente, há minutos. Foi assim, foi a hora que ele foi lá, conversou um pouquinho com ela, tomou um café, quer dizer, alguma coisa rápida. A partir dali, foram ao hospital de carro. E a partir do hospital de carro estão voltando. Quer dizer, um contato de pouco tempo. Mas já houve uma assimilação fluídica que deu entendimento dentro dos ideais deles. É muito interessante isso. Exatamente. Declarou nada a conhecer dos pontos guanabarinos, mais frequentados, além do pão de açúcar, que visitaram numa excursão, aliás, muito rápida, junto das filhas ainda pequeninas. Afetando-se novata em matéria de experiências romanescas, informou que se casara muito nova e que, desde então, a existência lhe foi um suplício entre escovões e panelas, com a obrigação de tolerar o marido resmelengo. Segundo ele próprio, Nemésio pudera verificar. Olha. Olha como ela está conduzindo. É, ela está conduzindo. Exatamente. Que ele avaliasse o martírio de mulher acorrentada a um matrimônio infeliz pela amostra de Cláudio Choramingas, a recebê-lo sem uma palavra de cordialidade e de apreço. Ui, jogou mesmo, né? Toda a teia e o mal do coração mesmo, né? Exatamente. E isso se dá por questões fluídicas mesmo, né? Torres gostou das definições. Riu-se, falou em psicoses, recortou-se a neurologistas distintos. Dona Márcia debuchou um sorriso malicioso, fitou-o demoradamente e disse que era muito tarde para tratamentos, que havia muito tempo vivia separada do esposo, embora continuassem sobre o mesmo teto. Acostumara-se a sofrer, declarava suspirando. Nemésio entendeu a insistência daqueles olhares e experimentou recôndita satisfação ao averiguar-se requestado. Então, ela está nessa aproximação, nessa sedução, né? Que realmente é o que está acontecendo. Ela percebendo rapidamente como ele funciona e dando para ele aquilo que ele quer ouvir. O retorno, né? O retorno que ele quer. A presença da futura sogra não lhe desagradava. Não fosse marina, pensou, e não hesitaria a traí-la a convívio mais íntimo. A manhã toda, na companhia daquela mulher que reputava formosa e inteligente, constituíra-lhe um tônico. Esquecera-se, distraíra-se. Mesmo assim, não julgou o conveniente precipitar-se. Puxou o relógio e, verificando que faltavam apenas cinco minutos para meio-dia, convidou-a para o almoço. Conhecia excelente restaurante no catete. A senhora Nogueira aceitou. E a refeição transcorreu alegre. Você veja, né? Se ele fosse um camarada de boa conduta, ele ia achar muito estranho uma mulher que tem uma filha no hospital, beirando a morte, e está tão alegre no almoço. Tão animada no almoço, exatamente. Então, olha como ninguém engana ninguém. É, exatamente. Gente, essa lei da atração fluídica, uma coisa assim, eu acho, Berenice, que a hora que a gente entender mais isso, a gente vai se entender, vai entender mais a vida e vai querer fazer a nossa reforma íntima. Porque, às vezes, eu falo assim, eu quero tanto estar com bons espíritos, né? Eu quero tanto estar com eles, mas quando eles querem estar comigo, eu reclamo. Por quê? Ainda há pouco mesmo, nós falávamos que a gente já está gravando, e nesse meio tempo, é uma porção de questões de trabalho para resolver, né? A gente está com uma jornada aí de Francisco, de distribuição, você com as questões lá do abrigo, e aí a gente, no intervalo da gravação, resolve uma coisinha, resolve outra ali. Mas por que que aconteceu isso com a gente? Porque a gente chamou bons espíritos, o negócio é esse. O Ebra Rami vai ser, eu não sei aonde que eu fui arrumar esse negócio de Tereza Dávila. Por quê, gente? É espírito que trabalha, então o espírito, o que que acontece? A gente vai atrair o quê? Trabalho para a gente. A alegria acaba fazendo no trabalho, porque há uma ligação fluídica, então a gente, às vezes, foge. E a gente acha que bons espíritos estão explorando a gente, né? Que vida é essa? Não sei por que mal eu fiz a Deus. Não é que mal não, gente. Tanto que é assim, quer ver, Berenice? É só a gente mudar de faixa, que no instantinho desvincula tudo, né? Eu estou assim, não, eu não estou querendo mais isso, não. E aí eu escolho uma outra situação, aí daqui a pouco eu disse, Puxa, agora eu estou tendo tempo para passear, para curtir a minha vida. Por quê? Porque eu desvinculei com aqueles espíritos que querem que a gente aproveite a vida e aproveitar a vida, entender o sentido amplo, né? Da vida espiritual para outros espíritos que querem o quê? Materializar o objetivo da vida. E a gente acaba, muitas vezes, perdendo determinada... Perdendo, não, mas congelando determinadas conquistas aproveitáveis, né? É isso aí. E continua o André Luiz descrevendo esse encontro. A dona Márcia esforçava-se em pressentir as escolhas do anfitrião, de modo a compartilhar-lhe os pratos prediletos. Sóbria, acomodou-se a água mineral e no cardápio comeu pouco. Em compensação, pensou muito e falou o possível no intuito de cativar o companheiro. Em dado momento, refletiu nos riscos a que Marina se expunha e, abemolando a voz, provocou a deixa. Prevendo a despedida próxima, asseverou não desejar o encerramento daquele encontro feliz, sem agradecer-lhe o devotamento à filha. Além disso, rogava-lhe permissão para assinalar que a moça era demasiado jovem, que temia pela inexperiência dela. Torres, lisonjeado, reiterou a confiança na escolhida, não sem um gesto significativo para a interlocutora, como a dizer-lhe que, embora lhe aguardasse a filha no lar, não queria que a sogra lhe esquecesse a dedicação do amigo certo. A esposa de Cláudio apanhou a sugestão no ar e asseverou de modo galante que, na qualidade de mãe abnegada, anelava para a filha a felicidade que o mundo não lhe pudera conceder. E aí a gente vai encerrando o programa, convidando a todos nós a pensar o seguinte, qual é a felicidade que a gente deseja para as criaturas que nós amamos ou que estão sob nossa responsabilidade? É a face da moeda do mundo ou é a face da moeda de Jesus? Pensemos nisto. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.